Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí, mais um videozinho aí pra vocês Dessa vez aí foi um tênis aí comprado na Adidas Outlet A loja da Adidas aí que em São Bernardo do Campo Possui preços aí muito, muito legais aí, muito acessíveis E vamos aí ao tênis Tênisinha que eu comprei com a minha patroa Olha aí Isso aí é o Adidas Cloud Pacer Cloud Pacer, sei lá como fala direito isso aí É um tênis aí muito bonito pessoal Da Adidas Possui um sistema de amortecimento aí Muito legal Absorve bem os impactos Minha esposa senti muitas dores nos joelhos Então esse tênis aqui pra ela foi um tênis muito legal Pra gente fazer caminhada aí Quando ela anda com esse tênis Ela nem sente dores nos joelhos Além de ser um tênis bem bonito Visual Bem moderno Tênis muito bacana Qualidade da Adidas Costurado Costurado Olha aí pessoal Tá, e o tênis É isso aí pessoal Mais um videozinho rápido aí Tênis Adidas Cloud Pacer Cloud Pacer Sei lá como fala isso aí É Tênis muito bacana Um sistema de amortecimento aí Que realmente funciona Ele absorve bem os impactos aí Fazer caminhada aí Quem tá meio gordinho Quem tá meio pesado aí Quem tá cobrindo os joelhos Pode tentar esse tênis aí Que pode ser de grande ajuda aí pessoal É isso aí Quem gostou aí dá aquele joinha Ajuda a divulgar o canal Beleza Um grande abraço a todos aí Valeu E até o próximo video